Música Superior Tribunal de Justiça decide que espólio tem legitimidade para propor anulação de doação e restabelecer bens da herança. Em 1999, uma mulher recebeu 80% do total das cotas da empresa de um homem com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. Em 2007, com o falecimento dele, a amante entrou na justiça com um pedido para ser admitida como administradora da sociedade, já que teria a maioria das ações. O pedido foi aceito pelo juiz. Mas no mesmo ano, o inventariante, representando o espólio, que é o conjunto de todos os bens que integra o patrimônio deixado pelo falecido, entrou com a ação para anular a doação. O Tribunal de Justiça de Alagoas acatou o pedido e a amante recorreu ao STJ, alegando que o espólio não tem legitimidade para propor uma ação. Ao analisar o processo, os ministros da terceira turma entenderam que o espólio pode sim ingressar com ação de invalidade na doação e pedir a reversão dos bens. O ministro relator do caso, Vilas Boscoeva, explicou no voto que, enquanto não é feita a partilha de bens, o espólio representa os interesses dos herdeiros. E por isso, não há espaço para falar em ilegitimidade ativa. Este advogado esclarece que a pessoa responsável por administrar o espólio faz o levantamento do patrimônio deixado e depois realiza a partilha. O espólio, vamos supor, é uma pessoa jurídica. Ele tem um administrador, que é o inventariante. Então, o inventariante descobriu que existe um bem que pode ser trazido, a herança que pode ser partilhado, ele não precisa da anuência dos demais herdeiros. Ele mesmo pode, como inventariante, em nome do espólio, buscar esse bem, manejar a ação, ser o polo ativo da ação. Ele não precisa da autorização expressa dos herdeiros e mover a ação em nome dos herdeiros. Mesmo porque o inventariante não precisa ser, em regra, um herdeiro ou a meieira. Pode ser uma pessoa nomeada pelo juízo. Legenda Adriana Zanotto